Música Fiquei assustada porque falar depois do professor Jamil e depois do doutor Ali realmente eu tinha que dar o melhor neste momento para falar das questões de gênero falar de homem e de mulher no Islã, das relações, como é que se estabelecem eu acho que é uma questão que a gente precisa falar muito porque essa ideia de mulher submissa, coitadinha, que deve ser salva no Islã não combina nem com a religião, nem com os nossos estudos de gênero a FAMBRAS está de parabéns, acho que é uma iniciativa extremamente importante eu acho que os brasileiros precisam disso, não só as pessoas que usam a diplomacia mas as pessoas de um modo geral, o senso comum a área de saúde, por exemplo, que eu vejo médicos e enfermeiros totalmente desinformados sobre a religião, sobre como lidar com o corpo da pessoa muçulmana seja mulher ou seja homem então eu acho que quanto mais cursos, eu acho que a FAMBRAS está de parabéns e tem que ser multiplicador Música Música